não é só a Marvel que brilhou na San Diego Comic Con 2019 galera, porque assim maior divisor de água das histórias em quadrinhos, a crise nas infinitas terras vai ser abordado, vai ser trazido aí no Arrowverse, universo dos super-héreos das séries da DC que inclusive Arrow, Flash, Supergirl e lendas do amanhã também tem, parece que a gente vai ter dois super-mans, e eu vou além, talvez três, vem comigo vamos ver Ei Nerd Trunks, Peter aqui, a crise nas infinitas terras foi uma série que foi lançada pela DC Comics com o objetivo de rebutar, de zerar as histórias, que já estavam ficando muito confusos né, basicamente porque eram muitos roteiristas, eram tantos roteiristas que muitas informações acabavam contradizendo outras, fazendo com que a DC criasse o conceito de multiverso para assim dessa forma arrumar essa bagunça simplesmente rebutando tudo, esse é talvez o maior divisor de águas da história dos quadrinhos de todos os tempos, não em qualidade gráfica né, ou na riqueza da história em si mas exatamente pelo fato de ter dividido a DC entre o antes e o depois com um evento cósmico né, para justificar esse reboot, ao contrário dos retcons da Marvel que simplesmente refazem ignorando o que foi feito antes, a Warner então já tinha deixado claro que abordaria crise nas infinitas terras nas séries deles né, super-heróis porque se a DC não foi muito bem nos filmes, ela foi sim muito popular com a legião de fãs nos seriados, principalmente flash cara, aí ó, flash é bom, paquera pra caramba, curti muito mas ok, antes de continuar falando sobre isso, que tal você dar aquela força pra gente mandando aquele like, pra gente continuar produzindo sempre mais vídeos pra vocês então assim, se você curte séries, principalmente séries super-heróis, séries na CW, manda um likezinho, ajuda, comenta aí embaixo Peter é isso aí que a gente quer, continua falando séries, esse é o feedback que a gente precisa, que a nossa equipe um vai comentando, um vai jogando no nosso grupo de Watson, o que esse cara comentou, vocês acham que não mas seus comentários estão sempre lá no grupo da gente lá do whatsapp, tá bem bacana ler o que vocês mandam pra gente obrigado de coração, vamos seguir. A crise nas infinitas terras, resumindo muito, aconteceu quando um ser cósmico chamado anti-monitor, que manipulava anti-matéria, decidiu que iria erradicar todo o multiverso DC e assim ele foi de universo em universo basicamente obliterando tudo, destruindo tudo o que reduziu o multiverso da DC só alguns poucos universos paralelos isso é um resumão né, obviamente não ilustra tudo que aconteceu nessa história que foi gigantesca pra falar a verdade mas se vocês quiserem inclusive um resumo mais detalhado da crise nas infinitas terras esse é o momento né, seja no vídeo ou só dividindo em duas partes, sei lá, comenta aí embaixo eu vou ficar muito feliz em trazer esse resumo e apresentar esse marco da história dos quadrinhos pra vocês que bom que eu lembrei, então vocês comentem aí embaixo que eu trago pra vocês esse resumo obviamente uma história tão importante como essa merecia aparecer nas telas e o CW decidiu que seria abordado como um crossover gigante entre os heróis deles das séries né são muitos heróis que tem na CW, durante a San Diego Comic Con 2019 a Warner confirmou várias coisas que particularmente me empolgaram bastante, vocês sabem disso pô eu me empolguei muito, como por exemplo a participação do Burt Ward sabe quem é esse cara? galera esse cara foi ninguém menos que o Dick Grayson na série Batman dos anos 60 sabe aquela série de onomatopeia? santo não sei o que Batman, você lembra? Aquele cara é o Robin olha isso cara, não só isso como também confirmou a participação da linda Carter a mulher maravilha da década de 70, os caras estão empenhados em agradar todo tipo de público todos os super heróis que participaram da DC todos esses anos de série pô tem potencial pra aparecer nessa crise, nesse crossover, vai ser simplesmente fabuloso, fantástico vale lembrar que não é de agora que a Warner gosta de homenagear as séries antigas né fazendo atores consagrados no passado compartilharem tela com os atores dessa geração por exemplo, Smallville teve participação do próprio Christopher Reeve, que foi o primeiro Superman dos cinemas pouco antes dele falecer, ele participou e faleceu, aliás pra mim, diga-se de passagem, o melhor Superman de todos os tempos Supergirl teve participação do Dean Cain, que era o Superman daquela série Louise Clark, você lembra? onde ele fazia o pai da irmã adotiva da cara, e a maravilhosa Terry Hatcher né, a Louise Lane de Louise Clark como sendo a rainha das chamitas, e agora galera com a participação do Burt Ward e da Linda Carter cara, na boa, eu não sei nem o que dizer, eu estou muito empolgado com isso de verdade além disso também foi confirmado que o Brandon Roof, lembra do Brandon Roof? sim cara, ele mesmo ele vai sim ser um Superman, ele já foi, vai voltar a ser, e pela camisa que ele apareceu parece ser o Superman do reino do amanhã, um dos supermans mais brilhantes já criados eu sei que vocês estão aí pensando, ué Peter mas o Brandon Roof não é o Ray Palmer? sim, e daí? a crise nas infinitas terras não explora o conceito dos multiversos, né, várias, várias realidades diferentes então bora lembrar que na saga onde o Flash enfrenta o Dr. Zoom, que é o vilão que matou o pai dele que era interpretado pelo John Wesley Stiep, mas logo depois ele retornou ao elenco como Flash J. Gary só por serem de universo de diferença, então isso aconteceu, e olha que ele não era nenhuma versão alternativa do pai do Barry porque no universo dele, ele não tinha absolutamente nenhuma relação de parentesco com o Barry Allen de lá então não tem nenhuma contradição em colocar o mesmo ator fazendo tanto o Ray Palmer quanto o Superman não seria nada novo, até porque em lendas do amanhã o Ray Palmer morreu, então nem vai fazer diferença na minha opinião a escolha foi só uma forma de homenagear trazendo o máximo de atores e atividade para esse evento porque como eu disse antes, a crise nas infinitas terras não é qualquer evento aleatório não eles não estão inventando isso não, o Superman Tyler Holtzling também está confirmado o que significa que a gente pode ter uma interação entre dois Superman ou quem sabe até uma faísca entre eles, já pensou, é uma porradinha, não sei né eu quero ver o super elogio, mas eu também quero ver pancada mas galera, não é só isso, depois que acabou esse painel da Warner logo no dia seguinte surgiu um rumor fortíssimo dentro da própria Warner que não vão ter só dois Superman, mas vão ter três e quem seria o terceiro? não, como eu falei galera é um rumor, mas assim surpreendentemente todo rumor envolvendo as séries da Warner se tornaram verdade, a verdade é essa a verdade é que se tornou verdade, como foi por exemplo a série da Batman que se tornou realidade depois do rumor então convenhamos, não é rumor coisa nenhuma é só o Warner soltando pistas pra Jair criando raiva tá Peter mas você ainda não disse que rumor é esse, então segura essa, vai né, vamos lá Tom Welling, o Clark Kent Smallville pode ser o terceiro Superman voltando depois de muito tempo longe do personagem e se for mesmo confirmado que ele vai ser um terceiro Superman eu tenho uma teoria sobre qual Superman ele vai fazer, na minha opinião o Tom Welling vai fazer ninguém menos que o Superboy Prime porque muitas coisas da história desse Superman batem com a do Clark Kent Smallville pra começar né, o Superboy Prime foi um dos personagens mais afetados pela crise nas infinitas terras, nos quadrinhos ele até virou um super vilão por conta disso, então incluir o Superboy Prime nesse crossover faria total sentido é um personagem importante nos quadrinhos e tem que ser importante também na série, nesse crossover uma das marcas registradas do Superboy Prime é o S que ele estampou no próprio peito usando a visão de calor e essa queimadura em formato de S né, chegou a ser usada pelo Clark Kent em Smallville o Superboy Prime pra quem não sabe conseguiu escapar da zona fantasma, coisa que o Clark de Smallville também conseguiu então sim, se o Tom Welling realmente participar como Superman, eu acredito fortemente que ele vai ser o Superboy Prime podendo inclusive ser apresentado como o novo vilão depois dessa fase já que a armadura que ele usa nos quadrinhos foi exatamente adaptada a partir da armadura do Antimonitor ai tu fala em Antimonitor, olha isso galera antes que você Make a Treve comece a dizer que não está fiel galera aquele Antimonitor dos quadrinhos estava usando um elmo ele sem elmo é exatamente assim basta comparar com o Antimonitor que aparece na guerra do Darkseid que é exatamente o arco que fecha os novos 52 e pra fechar essa avalanche de rumores agora correm rumores de que esse crossover pode aproveitar os personagens dos filmes mais recentes sim galera, eles mesmos não necessariamente com os mesmos atores como Henry Cavill e Ben Affle tudo bem, mas que realmente encarem como uma continuação de tudo que a DC produziu para os cinemas nos últimos anos o que por sinal seria uma bela forma de dar um funeral decente para o universo cinematográfico da DC e rebutar ele com novos heróis galera se vocês gostaram do vídeo comenta aí embaixo querem um resumão de como é que foi Crise nas infinitas terras nos quadrinhos? deixe seu feedback ai, é muito importante seu feedback e se vocês estão tão empolgados quanto eu, caso vocês estão continua acompanhando a gente porque qualquer novidade eu trago para vocês e para vocês acessarem conteúdos exclusivos como lives, reacts, batalha imortal para conhecer nosso clube de membros aqui do ENERGY, o Netspace todo dia você pode inclusive falar comigo é só você clicar no botão seja membro ou no link que está aí na descrição obrigado de coração, não esquece, se inscreve aqui porque a sua inscrição pra mim é o que mais fortalece a casa, esse feedback positivo de vocês é muito importante vocês podem achar que não, mas é, e só assim vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo na cultura pop obrigado de coração, tamo junto em, to voltando já já, até mais, fui!